E é hora de Dica Feminíssima por aqui, então você já sabe que tem que ficar ligado porque as Dicas Feminíssimas sempre são super quentes. Eu estou aqui para falar de Magnolia Remobília, você já ouviu falar? Pois é, o Magnolia Remobília é um espaço pra lá de incrível, ali na 24 de outubro, número 1600, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, uma galeria antiga na frente da banca de revista. E é um lugar que a gente encontra preciosidades, preciosidades pra nossa casa. Gente, a Magnolia Remobília tem antiguidades, tem peças super curiosas e também tem peças pra colecionador. Lá você encontra tudo pra deixar a sua casa com personalidade super autêntica, super diferente. Eu amo fazer os meus garimpos na Magnolia Remobília, porque lá eu sempre encontro aquele objeto especial pra cozinha, pra vocês terem uma ideia. Eu quase toda semana eu recebo perguntas dos itens que tem na minha prateleira, nas minhas prateleiras da cozinha, quando eu faço a hora da cozinha. São todos da Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília tem uma curadoria incrível e peças assim, ó, que fazem toda a diferença, seja no seu ambiente comercial, seja na sua casa. E se você quer alguma coisa diferente, que não tiver lá a pronta entrega, é só falar com o Rodrigo, que o Rodrigo dá um jeito de achar. A Magnolia Remobília manda pra todo o Brasil e pra você, ó, que está aí nos assistindo no interior, que tem aquela casa de fazenda maravilhosa. Gente, tem peças incríveis pra dar aquela personalidade, aquele requinte na nossa casa. A Magnolia Remobília, então, fica na 24 de outubro, número 1600, entrando na galeria do lado direito. Vai lá que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.